O milagre aconteceu, Joaquina não sabia, Cicero Romão nasceu, Em Crato do Ceará, terra seca sem chorar, Todos sabiam ele voltaria, Braseiro de gastura, água de suor, Explosão divina luz, nos tire dessa cruz, Foi o chamado dessa gente, Bordel nos revelou, Foi um anjo do Senhor, Ou foi a virgem seu manto incandescente, Bordel nos revelou, Foi um anjo do Senhor, Ou foi a virgem seu manto incandescente, Entre missões e cantar de passarinhos, Chegava até o ninho, Não pestaneja em sua missão, Menino em castidade, Virou homem, virou padre, envio a fome, Assolando o sertão, Em Santa Ceia recebeu o seu chamado, Jesus ao ordenado, Tome conta desse povo, No encontro da imagem, O encarnado antes da libertação, É provação de novo, Tem mulas sem cabeça, O bisomens caiu fora, Aflições que não tem fim, Não quer isso pra mim, Pra que o teu filho chora? Tem mulas sem cabeça, O bisomens caiu fora, Aflições que não tem fim, Não quer isso pra mim, Pra que o teu filho chora? Contra canhões, Cabra macho de bravura, Procurou a lampião, Para a paz lá no cangaço, Milagreiro, curandeiro, Conselheiro, Muitos vermeiros, Seguindo o mesmo traço, Na hora da bagagem, A dor sossegue e para, O servo do sangue, Só deixou seu amor, No último pau de arara, Na redenção, o choro vem do céu, Eu sou unidos de Padre Miguel, Na fé de Juazeiro, do Cariri, Em busca do milagre, Na sapucaí, Na redenção, o choro vem do céu, Eu sou unidos de Padre Miguel, Na fé de Juazeiro, Do Cariri, Em busca do milagre, Na sapucaí, O milagre aconteceu, Joaquina não sabia, Se ser o Romão nasceu, Em crato do Ceará, Terra seca sem chorar, Todos sabiam, Ele voltaria, Prazeiro de gastura, Água de suor, Explosão divina luz, Nos tire dessa cruz, Foi o chamado dessa gente, Bordel, nos revelou, Foi um anjo do Senhor, Ou foi a Virgem, Seu manto incandescente, Bordel, nos revelou, Foi um anjo do Senhor, Ou foi a Virgem, Seu manto incandescente, Entre visões e cantar de passarinhos, Chegava até o Ninho, Na pestaneja, Em sua missão, Menina em castidade, Virou homem, virou padre, Viu a fome, Assolando o setão, Em santa ceia, Recebeu o seu chamado, Jesus ao ordenado, Tome conta desse povo, No encontro da imagem, No encarnado, Antes da libertação, É provação de novo, Tem mulas sem cabeça, O bisomens caiu fora, Aflições que não tem, Não quer isso pra mim, Pra que o teu filho chora? Tem mulas sem cabeça, O bisomens caiu fora, Aflições que não tem fim, Não quer isso pra mim, Pra que o teu filho chora? Contra canhões, Cabra macho de bravura, Procurou a lampião, Para a paz lá no cangaço, Milagreiro, curandeiro, Cancelheiro, Muitos nomeiros, Seguindo o mesmo traço, Na hora da bagagem, A dor consegue parar, O servo do Senhor, Só deixou seu amor, No último pau de arara, Na redenção, O choro vem do céu, Eu sou unido de Padre Miguel, Na fé de Juazeiro, Do Cariri, Em busca do milagre, Na sapucaí, O milagre acontecer, O milagre acontecer, O milagre acontecer, O milagre acontecer,